ó Kikinha, acabei de soltar um tamba aqui direto de Goiás do pesqueiro Engenho Velho a gente está fazendo uma pescaria aqui de geleia direto na linha e para fazer esse tipo de pescaria a gente precisa de uma linha extremamente resistente e que também é muito discreta na água dessa forma eu estou usando a nova dourado Power Nylon da Mazaferro uma linha fenomenal, tanto para usar como linha principal da carretilha oferecendo um excelente arremesso e ótima resistência como para usar também com chicote, onde ela tem uma ótima camuflagem também na água então vale a pena aí vocês pescadores de pesqueiro utilizarem a dourado Power Nylon, lançamento da Mazaferro direto para vocês aí, bora pescar!